Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre as Três Marias na constelação de Ório, que por sua vez, são algumas das estrelas mais conhecidas pelas pessoas. Caso queira dar uma olhada, link na descrição. Mas no céu noturno, existem diversas outras estrelas e constelações interessantes de observar. Em um lugar distante lá fora, existem apenas quatro estrelas que, vistas da Terra, formam uma incrível constelação. A constelação Cruzeiro do Sul, que facilmente é reconhecida por aqueles que a observam em uma noite estrelada. Mas, o que mais esse lugar tem de interessante para nos mostrar? E eu sou o Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos fazer uma jornada para o Cruzeiro do Sul. Então, vamos lá! No séculos XV e XVI, houve o período das grandes navegações pelo Hemisfério Sul. Naquela época, os navegadores observavam a posição das estrelas para saberem sua localização em alto mar. Para navegar ao redor do mundo, era necessário olhar o céu. O próprio Cruzeiro do Sul é um grande instrumento de localização celeste, pois o pé da cruz sempre aponta para um ponto do céu, o Polo Sul Celeste. O Cruzeiro do Sul, também conhecido como Crux, é uma constelação formada por quatro estrelas no total. Crux é a menor das 88 constelações oficiais definidas pela União Astronômica Internacional. Tendo viajado a uma distância de 320 anos-luz da Terra, chegaremos na estrela mais brilhante da constelação. A Crux, também conhecida como a Estrela de Magalhães, em homenagem ao navegante português Fernão de Magalhães. Uma sub-gigante azul superluminosa e massiva, essa é a Estrela Alfa da constelação. Aqui da Terra, temos a impressão de que a Crux é apenas uma estrela. Porém, o brilho que vemos vem de pelo menos três estrelas que, de nosso ponto de vista, parecem estar próximas entre si. A Crux, a principal, possui uma massa de 14 vezes a massa do Sol e com uma temperatura de superfície estimada em 30.000 graus Celsius. O diâmetro da Estrela é de aproximadamente 12 milhões de quilômetros, enquanto nosso Sol, por exemplo, possui 1.3 milhões de quilômetros. Isso torna a Crux uma estrela candidata a uma supernova. O seu brilho é cerca de 4.000 vezes mais luminoso que o Sol. No entanto, ela não está sozinha. A Crux possui uma companheira próxima. Esses dois componentes são designados Alfa I Cruxes e Alfa II Cruxes, e comumente referidos como Acrux A e Acrux B. O terceiro componente, Acrux C, também é visível, mas apenas em pequenos telescópios. A massa de Alfa II Cruxes é de 10 vezes a massa do Sol e 300 vezes mais brilhante. A terceira estrela, Acrux C, possui uma massa de 9,65 vezes a massa do Sol. Não há exoplanetas conhecidos em órbita ao redor da estrela principal. Pode ou não existir, mas devido ao tamanho pequeno de um planeta em comparação com a estrela, eles serão difíceis de detectar em comparação com outras estrelas menores. Por isso que até hoje, nenhum foi visto em torno de uma estrela gigante. A próxima estrela da constelação é chamada de Becrux, ou Mimosa, cuja designação é Beta Crucis, sendo a segunda estrela mais brilhante da constelação. Ela é uma gigante azul que está a 300 anos-luz da Terra. O sistema Becrux é um sistema estelar duplo composto por um par de estrelas que completam uma órbita a cada 5 anos. A estrela primária Beta Crucis A tem 20 massas solares e um raio de 8,4 vezes maior que o do Sol, com uma temperatura estimada de 29.000 graus Celsius. Ela também emite 34.000 vezes mais energia que o Sol. No entanto, a maior parte de sua produção de energia está na parte ultravioleta, a parte invisível do espectro. Foi descoberto que a sua velocidade de rotação pode atingir 430.000 km por hora, fazendo um giro completo em apenas 4 dias. Fortes ventos estelares são gerados devido à sua rotação intensa, o que a faz perder uma massa solar a cada milhões de anos. Uma massa solar equivale a 333.000 terras. Já o companheiro secundário, Beta Crucis B, uma estrela azul muito mais fraca tem uma massa estimada em 10 vezes maior que o do Sol. A estrela mimosa pode ser usada para encontrar um dos aglomerados abertos mais brilhantes do céu, o aglomerado Kappa Crucis, também conhecido como a Caixa de Joias e designado NGC 4755. Ele pode ser encontrado apontando um telescópio um pouco abaixo, nas proximidades da estrela. Continuando a jornada pelo Cruzeiro do Sul, estando a 88 anos-luz da Terra, chegaremos em Gakrux, também conhecida como Rubidia ou Gamma Crucis. Ela é a terceira estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul e representa a parte superior da constelação. Ao contrário de seus vizinhos branco-azulados, Gakrux é uma gigante vermelha brilhante. Ela também é considerada a gigante vermelha mais próxima da Terra. Gakrux é a 23ª estrela mais brilhante do céu noturno. Há muito sobre a estrela que pode ser observado, mas que é pouco compreendido. Apenas 30% mais massiva que o Sol, mas cresceu para um tamanho de 78 vezes o tamanho da nossa estrela. Porém, sua massa é bem baixa, com apenas 1,5 vezes a massa do Sol. Sua baixa massa indica que terminará sua vida ejetando sua camada de gases externos para o espaço, para formar uma nebulosa planetária. Deixando para trás uma anã branca do tamanho de um planeta que acabará desaparecendo. Sendo uma gigante vermelha, sua temperatura também será baixa, estimado em apenas 3.600 graus Celsius. O diâmetro de Gakrux é de 110 milhões de quilômetros e 760 vezes mais luminosa que o Sol. Essa estrela é um ótimo exemplo de como pode ser o Sol daqui a 5 bilhões de anos, quando ele se tornar uma gigante vermelha e consumir alguns dos planetas do Sistema Solar. Se você gostou dessa estrela, então vamos conhecer a próxima um pouco mais distante. Delta Crucis, também conhecida como Pálida, é uma estrela subgigante azul-branca localizada a 345 anos-luz da Terra. É a quarta estrela mais brilhante da constelação. Pálida tem uma massa de 8,9 vezes a massa do Sol e um raio de 8 vezes o do Sol. Com uma temperatura efetiva de 20 mil graus Celsius, ela brilha com 10 mil luminosidades solares. Mas grande parte de sua produção de energia também está na parte ultravioleta do espectro. A estrela parou de fundir hidrogênio em seu núcleo e atualmente está saindo da sequência principal e se tornando uma gigante. Ela acabará evoluindo para uma gigante vermelha. Com base em sua massa, Pálida não é uma candidata à supernova e acabará por terminar sua vida como uma anã branca, depois de expandir sua camada externa para formar uma nebulosa planetária. A última estrela, mas não menos importante, é chamada de Epsilon Crucis, mas também conhecida como Intrometida. Esse nome é devido ao fato da estrela não fazer parte da constelação e aparentemente atrapalha o desenho da cruz. Ela fica entre as estrelas Pálida e a Crux e possui uma grande importância para a localização do Cruzeiro do Sul. Ela é uma estrela gigante laranja localizada a 230 anos-luz da Terra. A estrela tem 1,52 massas solares e se expandiu para um tamanho de 28 vezes o tamanho do Sol, com 40 milhões de quilômetros. Com uma temperatura efetiva de 4 mil graus Celsius, ela brilha com uma luminosidade de 302 vezes superior à do Sol. A idade estimada da estrela é de 2 bilhões de anos. Provavelmente, ela começou sua vida como uma estrela da sequência principal branco-azulada, e uma vez esgotado seu suprimento de hidrogênio, começou a se expandir para se tornar uma gigante. Uma gigante laranja. Todas essas estrelas, quando vistas da Terra, parecem estar bem próximas umas das outras, onde acabam formando uma espécie de cruz. Mas, na verdade, elas estão localizadas em lugares aleatórios no universo, muito longe umas das outras. A nossa imaginação nos permite criar um desenho com objetos distantes. Bom, ainda tem muitos lugares para explorar. Você aí pode deixar o seu comentário sobre sua constelação ou algum objeto preferido no espaço. E aqui, eu posso visitar e trazer mais informações para você. O universo é enorme. Com certeza, ainda vamos descobrir coisas incríveis por aí. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Afinal, não custa nada e ajuda muito. Bom, muito obrigado pela atenção e até a próxima! Tchau!